E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Pessoal, passando aqui para dar uma dica para vocês, ó Lembram da porta que eu acabei de fazer esses dias aí? A gente fez um vídeo dando a dica para vocês da palheta, da colocação da palheta Então, muita gente está pedindo, o pessoal lá no grupo, o pessoal está pedindo para ver essa porta instalada Por que, pessoal? Essa porta é um sistema diferente Vocês vão gostar dessa porta, por que? Vocês que estão acostumados a fazer com trilho, com trilho Stanley, com rodana Olha só o sistema que a gente fez dessa porta Eu fiz o mesmo sistema que a gente faz as janelas Essa porta aqui, na verdade, eu conversei com o cliente, expliquei para o cliente Que é a primeira que eu estava fazendo Então, isso daqui, pessoal, na verdade, ele serviu de cobaia para mim Ele aceitou Então, tipo assim, a gente conversou, expliquei para ele Falei, eu nunca fiz porta Eu já tinha falado para vocês em vídeo também Eu nunca fiz porta camarão Desse sistema aqui Eu só tinha feito janela E como a janela tem funcionado bastante Eu vou mostrar para vocês Fiquem comigo no vídeo até o final Que eu vou mostrar para vocês o porquê que ela funciona, tá? Para desvendar já Para desvendar esse mito da porta camarão Porque muita gente tem um mito Se preocupa, pessoal, com isso daí Eu vou mostrar para vocês o porquê que ela funciona com guia só E desse sistema aqui Eu vou mostrar para vocês Acompanhe aí, fiquem no vídeo Que vocês não vão se arrepender, beleza? Vamos lá, bora! Olha, galera Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó Olha como que essa porta a gente fez essa porta Tudo com material da linha suprema, tá? A janela ventilada, por quê? Porque aqui é uma dispensa, tá bom? Aqui é uma dispensa Olha só como é que a gente fez A gente fez com o puxador E com o trinco de janela mesmo Que a gente usa lá na janela, ó O próprio papo de camarão mesmo Ah, aí, antes que vocês me perguntem Por que a gente não colocou na dobradiça Porque o cliente que pediu para abrir assim, tá, pessoal? Ó, o cliente que pediu para abrir aqui, por quê? Porque ele usa Aqui, ó Ele usa todo o espaço ali dentro da dispensa E aqui desse lado Ele tinha uma Tem um interruptor Então, não dava também para abrir nessa parede, tá? Por isso a gente fez Abrindo aqui desse lado Foi a pedido dele mesmo Ele que projetou Olha só Para vocês verem como ficou Muito leve, pessoal Funcionamento dela muito leve Olha só, ó Muito leve mesmo Eu gostei do projeto, tá? Gostei demais A cliente também gostou pra caramba Olha só Trava embaixo, trava em cima, ó Tem o pino em cima ali, ó Tá vendo? E tem o pino lá embaixo também Que trava também, ó O furinho Não sei se vai dar pra vocês verem aí Ó Tá vendo? Ó Tem o pino aqui E o pino lá em cima, ó Beleza? Então é isso aí, pessoal Olha só Então, o que a gente usou? Pessoal, antes que vocês perguntem pra mim, ó Eu já vou mostrar pra vocês A gente usou aqui O SU-071, pessoal Que eu uso na janela Da janela de camarão Que eu faço camarão Então o SU-071 A dobradiça, dobradiça normal Dá também pra você fazer com dobradiça de portinhola Aquela de 3, né? E aqui a gente usou tudo SU-111, tá? E a palheta vazada estreita Isso daqui vocês viram no vídeo aí Vazada estreita, ó Vazada com ventilação Tá bom? Por dentro, vocês sabem Tá o baguete SU-102 E aqui a gente usou a cadeirinha Tá vendo, ó Pra tampar o fechamento O que a gente fez de diferente nessa porta, pessoal? A gente fez o quadro inteirinho Inteirinho Com o SU-071 A gente não usou aqui O trilho Stanley Como o pessoal costuma usar aí, ó A gente não usou trilho Stanley, tá bom? E o que eu ia falar pra vocês? Ficou muito bom Por quê? Ô Sérgio, mas e o peso? Aguenta? Ó, olha a guia que a gente tá usando Guia Que eu falei Mostrei pra vocês já na janela A guia que a gente usa, ó É a guia de janela maxiar Tá bom? De maxiar, ó Da linha Suprema Vamos ver se dá pra vocês olhar ali Essa guia Olha só Ficou muito legal Pessoal Essa guia não segura peso nenhum Tanto é Que ela Você não consegue subir a porta aqui, ó Se você pressionar aqui Você não consegue subir a porta O que que segura o peso da porta? O que que segura o peso da porta? As dobradiças, pessoal Isso eu nunca falei em vídeo Eu ia falar pra vocês aqui Deixei pra falar pra vocês aqui Porque O que que segura o peso da porta? São as dobradiças Se você fizer essa porta Sem essa guia Ela vai funcionar normal Só que a diferença é que ela não vai parar Ela não vai seguir a linha reta Você vai Ela vai ficar boba, né? Vai ficar bobona Ela vai vir pra cá E vai ficar Toda, toda boba A guia é somente pra isso Só pra seguir uma linha, ó Pra ela seguir uma linha Pra ela trabalhar na linha reta Só por isso que é a guia Olha só Olha como ela tá leve, pessoal Olha como ela tá leve Só pra vocês terem noção, ó Eu vou puxar ela E vou soltar ela pra vocês verem, ó Vou tentar passar mais longe aqui, ó Ó Ó, olha lá Ó Tão vendo? Tá muito leve Muito leve mesmo Então é isso aí, pessoal É esse o vídeo que eu ia mostrar pra vocês Muita galera perguntando E eu tinha que mostrar isso pra vocês Olha só Beleza? Pessoal Quem gostou Já deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Porque isso daqui é só o começo, pessoal A gente vai ter projetos disso daqui Que eu vou fazer na bancada pra vocês Mostrando passo a passo Bem explicadinho Mas aqui já deu pra matar, né, pessoal? Aqui já deu pra matar 90% da dúvida de vocês Já deu pra tirar nesse vídeo Então, com certeza Vale o like de vocês E vale a inscrição de vocês Se vale a inscrição Por favor, não se esqueça Se inscreva Ajuda o nosso canal Tá bom? Vamos tentar chegar a 20 mil inscritos aí Um abraço pra vocês, ó Embaixo a gente colou um pelinho também Pra matar um pouco da junta Matar um pouco mais da junta Beleza? Pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, então Tchau, tchau E aí, voltei só pra dar um tchau Olhando nos olhos de vocês E pedi pra vocês mais uma vez Não se esqueçam, então Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pessoal Esse vídeo vale o like de vocês Não vale? Então, bora Um abraço pra vocês Olha só Vou abrir mais uma vez Ela agora de longe Pra vocês verem, ó Olha só Ó Parece até automática, né, pessoal? Olha só Olha só Olha isso Beleza? Pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Fui